O que é o sertanejo? Nós estamos aqui no laboratório dentro do nosso quartel. Esse laboratório é para a prevenção de queimas, incêndios na Caatinga. O que é que nós estamos fazendo? Estamos demonstrando como um sertanejo, um proprietário de terra na Caatinga, nos vários distritos das várias cidades aqui do nosso sertão, deve fazer. O ideal com as altas temperaturas é não usar o fogo na Caatinga. Se for fazer na sua propriedade um pequeno fogo controlado, é dessa maneira que ele deve fazer. Juntar pequenas moitas de gravetos da Caatinga dentro do seu roçado, observar a direção do vento e aumentar de 6 a 10 metros da distância com a Caatinga. Fazer uma limpeza de 6 a 10 metros para tocar o fogo. Isso se chama fogo controlado. E certamente não haverá incidente de ter um fogo descontrolado. O ideal, volto a dizer, é não fazer um tocar fogo no roçado nessas altas temperaturas. Se fizer, faça dessa maneira. Pequenas moitas, distância de 6 a 10 metros da vegetação dentro do seu roçado, para que o redemoinho não leve esse fogo para a mata virgem. Eu tenho meu pessoal pronto para atender uma situação de incêndio florestal. Mas o importante para a gente é a prevenção. Então, eu peço a todos os proprietários de roça na nossa Caatinga e todas as cidades. Minha cidade de Natal, Pino Arcado, Campo Formoso, Senhor do Bom Fim, Casa Nova Remanso, Curaçá, Umburanas, Jacobina, todas. Nós temos 39 municípios sob a nossa responsabilidade. Estamos tendo vários focos de incêndio. Então, isso é a prevenção. Isso é o laboratório. Temos condições de atender? Sim, temos. Mas o ideal é a prevenção. Então, você, roceiro, você, proprietário de terra, que tem sua propriedade e quer tocar fogo, faça o fogo controlado. Utilize pequenas moitas, veja a dimensão de 6 a 10 metros da Caatinga Virgem, para você fazer seu fogo controlado. Não haverá incêndio. Eu estou aqui com meu pessoal, com bomba costal, abafadores, para combater o incêndio. Mas para a gente não interessa combater o incêndio, porque a Caatinga já foi devastada. O importante é fazer isso. Ou então, não faça, enquanto tiver as altas temperaturas, não use o fogo nas suas propriedades, porque corre o risco de ter o descontrole do incêndio. Corre o risco de você perder o controle desse incêndio. Se o fizer, faça dessa maneira. De 6 a 10 metros da distância da mata nativa, para que você tenha sua propriedade limpa.